O que quisemos hoje e este ano sermos diferentes? Na realidade, esta arte foi construída não só pelos artistas locais, mas também pelos nossos alunos e por quem se quis associar. São mais de 300 esferas em cortiça, que foram depois pintadas, e em cima de uma base em vermelho, cada um depois acabou por pintar aquilo que o Natal representava para cada um. Ou seja, é de facto uma árvore das emoções, uma árvore que tem um conjunto de simbologias muito criadas por um conjunto também de diversas pessoas. Eu também tive que dar o meu pequeno contributo para esse efeito, mas na realidade os artistas, os alunos, a comunidade educativa, as pessoas de uma maneira geral associaram-se e está aqui o produto deste trabalho. Quisemos também fugir um bocadinho àquilo que é o figurino tradicional, lá está, não incorporando aqui muita carga em termos de energia e de luz, mas sim sobretudo a emoção e também vivermos esta quadra e este símbolo muito próprio da árvore de Natal, também com aquilo que tem mais a ver com questões imateriais. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL